Saber bem, né, guys? Saber bem, né, guys? Saber bem, né, guys? Saber abang cujin saya selalu amin. Terimakasih. Hai, cinta. Tap-dy reconstruction, ya. Abang cujin ini yang enggak main. Semangat, abang cujin. Terima kasih, mami. Sambil tap layar, guys. há mais 브랜�ha JN adivou eu cada uh os ou os no Estoy yet O que é isso? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Abaim Também Esse é tudo É muito bom Nesse 76 Nesse 1 0 7 1 76 Gede E E E E E E E E a o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL a 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 677 chelsea merem biasa ngangkat paling berat um rato 110 aí vai Bang, eu quero muito como o meu irmão que 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 que? O que é? Quer que você goste? O que é? Obtenho muito! Gak高i! Gak mal! Gak mal, já estou muito tempo spent. Estou juntos! Eu vou falar com a mãe que quer Ainda, ainda, ainda Bang, eu quero muito Bang, eu quero Bidinho, como a irmão Abão que Abão que Eu quero 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 O que é isso? 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 O que é isso?